Voltamos e vejam agora a linha mais sofisticada de utensílios Tramontina, a linha verano, a grande maioria das peças, R$ 29,00 cada peça. R$ 29,00 cada peça. R$ 29,00 cada peça. R$ 29,00 cada peça. É aquele que se regula a altura da massa. São vários anéis com vários tamanhos. Para você regular e deixar perfeita a altura da massa, você vai encontrar aqui na Design Gallery 10 parcelas de R$ 9,90 em Acinox. E os conjuntos para a pizza Tramontina você vai encontrar com 14 peças. São 6 facas, 6 garfos especiais para a pizza, pegador e cortador de pizza. Uma caixa que parece uma caixa de pizza, 10 parcelas de R$ 9,00, R$ 0,14 peças. Tramontina, também a linha My Lovely Kitchen, também você vai encontrar a Tramontina. Vem os talheres todos, vem a linha de faca, garfo, vem cortador, vem pegador e vem a travessa também. Tramontina você vai encontrar aqui na Design Gallery 10 parcelas de R$ 13,90. A linha da pedra para pizza, essa é a grande, com suporte aramado. Você leva ao forno, você vai comer a melhor pizza da sua vida com toda certeza. Tanto a pizza que você fizer na sua casa, quando você pedir e quiser esquentar, é fora de série. A pedra para pizza, pizza stone, você vai encontrar. Acompanha o cortador de pizza nessa linha também, 10 parcelas de R$ 9,90. Se você quiser a tábua também, também pizza stone, essa linha para carne, a beef stone, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Para você colocar as carnes, é fantástico, colocar o forno, é muito bacana, 10 parcelas de R$ 9,90. Há também para cortar pizza, a bicicletinha para cortar pizza, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Um sucesso muito grande, R$ 19,90. Aliás, são vários cortadores de pizza, pegadores de pizza, são várias linhas que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Tem os pegadores redondos também, aqueles grandes também. São várias linhas para pizza e também lugar americano. Chegou a linha Luna, mais modelos, muitas cores para você. Uma das linhas que é um dos maiores sucessos aqui na loja. E o preço, é o melhor preço do Brasil, R$ 9,01 cada lugar americano. Chegou mais do organizador de talheres aqui na Design Gallery, R$ 39,90. E também o porta-temperos, o organizador de temperos também você vai encontrar. Chegou mais para a gente, um campeão de vendas, R$ 39,90. E os porta-temperos, em aço inox, com a tampa com a regulagem, R$ 12,90 cada peça. Também um grande campeão de vendas, a linha do escorredor, aquele compacto, mini. Você coloca onde você quiser, escorredor de prato, você vai encontrar, são várias cores para você. Tem o lugar para você colocar os talheres, os pratos, os copos. É muito prático, R$ 29,90. Também a linha para você organizar a geladeira, são várias peças para organizar. E essa é a nossa campeã de vendas, você vai usar as latinhas, tanto de cerveja, quanto de refrigerante. Você organiza, compra muito menos espaço, R$ 19,90. E também você vai encontrar as escovinhas. As escovas, você vai encontrar toda a linha de escovas, para você lavar a louça, lavar os talheres. É muito prática essa linha, com cabo, não vai ter contato com detergente, com a sua mão. E R$ 9,90 cada peça. Você vai encontrar toda a linha de galeteiros aqui na Design Gallery. A linha Lecrué você encontra em vidro e aço inox. Vem o porta-sal, saleiro, pimenteiro. Vem o porta-vinagre, porta-azeite. E mais o suporte, as cinco peças, R$ 69,09. Se quiser escovado, nós estamos em vidro e aço inox escovado. Você vai encontrar mesmo o preço, R$ 69,90. Linha Tramontina você também encontra, dos galeteiros Tramontina. E também aquela linha, que é muito bacana, pode ser o porta-sal ou o porta-pimenta. Em porcelana, são aquelas linhas, o formato de jogo de xadrez. Isso é muito bacana. Individual, você compra quanto você quiser, R$ 9,00. Uma peça muito elegante, muito bacana. Em porcelana. Linha Au Cuisine, você vai encontrar também os refratários Au Cuisine. A melhor linha do mundo, uma das melhores linhas do mundo. Fabricado na França, com 10 anos de garantia. Marca francesa de extrema qualidade, fabricado na França. É vidro boro-silicato. Pode levar do frio para o quente, do quente para o frio. Pode levar o forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas. Pode levar o congelador. É prática, é uma linha muito bacana. E, por exemplo, o de 1,600 litro, você vai ter aqui na Design Gallery. O menor preço também, R$ 39,90 com tampa. E a linha também dos portes da linha Bono, em vidro boro-silicato. Ou seja, também aguenta choque térmico, vai do forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas. Vai ao freezer, vai à geladeira. E o que é bacana nessa linha é que tem uma tampa com uma vedação em silicone perfeita. Você vai encontrar a linha Bono, refratário, até 400 graus. E o que é legal nessa linha é partir de R$ 12,00, o de 370 ml, por exemplo. Mas são vários tamanhos que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Outra linha muito bacana é essa linha com a borracha na cor verde. O silicone na cor verde você também vai encontrar, que é um lançamento aqui na Design Gallery. Se você quiser, nós temos a linha Diamond, que é essa linha na cor verde. Você vai ter, com a divisória interna, 1.000 ml, você vai ter 1 litro, 1.000 ml, com divisória. Com 3 divisórias, é muito bacana essa linha. E o menor preço também, R$ 29,00, com essa tampa com a vedação perfeita. É vidro boro-silicato, que aguenta temperatura. Pode levar no forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas. É muito prática essa linha. Outra linha muito bacana que você vai encontrar, aí com 1.500 ml, esse tem um diferencial que é essa pequena tampinha, que você abre com a vedação perfeita realmente. E leva com tampa e tudo, só essa pequena tampa aberta, você leva ao micro-ondas também, com tampa e tudo, R$ 29,09, com 1.500 ml. E o conjunto, os 3 portes aí, está sensacional realmente. Uma linha da Housecraft, também vidro boro-silicato de extrema qualidade, até 400 graus. Aguenta choque térmico, vai ao forno a gás, forno elétrico, micro-ondas. E aqui são as 3 peças de 400 ml, 600 ml e 1 litro, sabe por quanto? As 3 peças juntas, R$ 49,90. Linha de talheres infantis Tramontina, para os meninos, para as meninas, é muito bacana. É o conjunto, garfo mais a colher, você vai encontrar, a R$ 19,90. Linha de talheres infantis Tramontina, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E muita coisa bacana. A linha também, quem quer moer carne em casa, é muito prática. Não só para carne, você pode usar também para a papinha das crianças, pode usar para várias coisas, é muito prático. Uma ventosa, você prende na bancada, 10 parcelas de R$ 9,90. Se você quiser fazer hambúrguer em casa, chegou mais a linha Stuffes. Stuffes é uma marca americana, de extrema qualidade. Você pode fazer um hambúrguer recheado, inclusive, R$ 15,90. Também chegou mais aquela linha Balance, despremedor de alho em aço inox, R$ 29,90. E é legal também que você pode lavar as mãos com ele, tira o cheiro do alho, da cebola, do peixe, do frango, do cloro. Ele é muito prático, R$ 29,90. Também a linha do abredor 6 em 1, abre tudo, todo tipo de lata, garrafa, um monte de coisa. É muito bacana essa linha, R$ 29,90. A luva mágica chegou mais para a gente, aquela com as cerdas, é antibactéria, é muito prática. Vem um par de luvas, protege suas mãos, pode usar também para a panela quente também. Par de luvas mágicas, é muito bacana essa linha. E o menor preço, R$ 39,90. Você precisa lavar tudo com muito mais facilidade. E também chegou mais da luva em silicone, essa luva que tem em casa é sensacional, porque ela tem revestimento interno em tecido, é muito confortável, é muito resistente e muito prática, R$ 39,90. Chegou mais também aquela defrost tray, aquela tábua para descongelar os alimentos, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Ela é uma peça muito especial. Você descongela até 50% mais rápido as carnes. Os alimentos que você quiser descongelar, R$ 69,90. Linha Mamãe Brava, chegou mais para a gente, para auxiliar a limpar o micro-ondas. Você coloca no micro-ondas com água e vinagre. Ela é muito prática, você passa um paninho, ele deixa o micro-ondas muito mais limpo. E também a linha para você utilizar para tirar o cheiro da geladeira. Você coloca bicarbonato, você coloca também. Qualquer uma das duas peças, R$ 19,90. Também você vai ter o descascador em cerâmica. Ele é muito bacana, porque ele não escurece os legumes também, quando você descasca. Você não vai escurecer os legumes, é muito mais prático. R$ 9,90. Uma lâmina fantástica essa linha. E também a tesoura para cortar ervas. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. E também acompanha aquela escovinha, para você depois limpar a tesoura. Também é muito prática essa linha. R$ 39,90. E para proteger o seu fogão, você vai encontrar. São duas lâminas que você vai ter. É antiaderente, você protege o seu fogão. Facilita muito a limpeza da sua casa e do seu fogão. R$ 29,90 as duas peças. E o melhor espirilizador, você vai encontrar aquele Five Blade. São cinco lâminas diferentes. O melhor espirilizador, dez parcelas de R$ 9,90. Vaporeira em silicone e nylon. Você adapta a vários tamanhos de panelas. A melhor linha, R$ 19,90. Se você quiser ela em aço inox, você vai ter a melhor linha em aço inox. Os pés fixos, isso é muito importante. Você vai encontrar também R$ 19,90. Você vai encontrar aquele borrifador em vidro e aço inox. Para azeite, para vinagre, para salada. É sensacional essa linha. Você vai encontrar R$ 39,90. A linha 4 em 1 da Bono, você vai encontrar também. Aquele pode ser disponedor de limão, disponedor de laranja, a jarra graduada. Também o ralador para queijo. R$ 39,90. 4 em 1 você vai encontrar. O Eco Bag também. Uma linha muito prática que você vai utilizar. Vem também para você utilizar na bolsa. Você vai colocar na geladeira, onde você quiser. Vem o de 150ml, vem o de 500ml e de 1 litro. O melhor preço do Brasil, R$ 9,90. As três peças. Também aquelas tampas em silicone, para você colocar em todos os potes. Você coloca até numa fruta, numa melancia, você pode utilizar para proteger. Você coloca na geladeira, vem as seis peças, R$ 29,90. As melhores garrafas térmicas, inclusive a linha Tramontina. Que são as melhores do mundo. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Linha Housecraft em aço inox, você encontra. Também a linha em cortiça da Housecraft. Está linda essa linha, é um lançamento. Ela é revestida em cortiça, uma das melhores linhas. E você vai encontrar 10 parcelas, R$ 19,90. E a nossa campeã de vendas, linha Dini. Com gatilho rápido. Preserva o calor e a temperatura. Realmente é fantástica essa linha. Em aço inox, não fica a marca dos dedos. 1 litro, R$ 69,90. É a nossa campeã de vendas em garrafa térmica. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. E a linha das formas. Toda a linha de formas, linha Tramontina completa, você vai encontrar. As linhas para pudim também, você vai ter. Aquela forma para pão ou bolo inglês que solta o fundo, você encontra aqui na Design Gallery. E o conjunto com as três formas que solta o fundo. 24, 26 e 28 centímetros. Aprovado pelo Inmetro, atendente, aprovadíssimo pelo Inmetro. E o que é bacana, R$ 69,90. O conjunto com as três formas que solta o fundo. Centro de Meda Capadócia, você vai encontrar. Aquele com 40 centímetros, 10 parcelas de R$ 19,00. Os caras são lindos, realmente. Também tem a linha com 30 centímetros, um preço irresistível. 10 parcelas de R$ 9,90. Aparela de jantar são vários modelos, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Inclusive, uma promoção muito especial em porcelana Lior, você vai encontrar. São quatro pratos rasos, quatro pratos fundos, quatro pratos sobremesa, quatro xícaras e quatro pires para chá. E o menor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 19,90. Conjunto Tramontina para churrasco, linha Jumbo, com 12 peças. São seis facas Jumbo, mais seis garfos. Você vai encontrar aqui na Design Gallery, o melhor preço do Brasil. As 12 peças na caixa de presente, linha Churrasco Tramontina, cabo de madeira, 10 parcelas de R$ 9,90. E também a linha da centrífuga, centrífuga de salada, essa linha grande, que é muito bacana, extrema qualidade. Você vai encontrar R$ 69,90. E nós estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga. Muitas vagas de salamento para você. Também na Zé Vez do Sodré, número 3, próxima a Conselho Lebes, para seu carro com toda facilidade. E você pode ver nosso site também. Pode comprar pelo nosso site, é muito prático. www.dgpresentes.com.br www.dgpresentes.com.br Tem muita novidade, muito lançamento. Produtos exclusivos para o site. Aproveite nosso site, é muito rápido, é muito eficiente. E também pelo WhatsApp, 991620719. Você pode pedir os produtos pelo WhatsApp também. É muito prático, a gente tem muita novidade todos os dias. E você pode também ver esse vídeo, os dias anteriores, no YouTube. Vamos colocar a vitrine Design Gallery. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.